Na luta contra o racismo, uma campanha quer incentivar as denúncias de atos de discriminação na rede pública de saúde. A iniciativa vai contar com a ajuda do Disque Saúde 136. Dados do Ministério da Saúde relacionados ao Sistema Único de Saúde revelam que mulheres negras recebem menos tempo de atendimento médico do que as brancas. Além disso, elas recebem menos informação sobre saúde. Enquanto quase 80% das mulheres brancas foram orientadas sobre a importância do aleitamento materno, apenas 62% das mulheres negras receberam esse tipo de informação. A taxa de mortalidade materna e infantil também demonstra a dificuldade de acesso à saúde pela população negra. 60% das mortes maternas são de mulheres negras, número que cai para 34% quando se trata de mulheres brancas. Além disso, 47% das crianças que morrem com até uma semana de vida são crianças negras, número que cai para 36% quando se trata de crianças brancas. Uma parte dos indicadores desiguais que nós temos se justificam pelo acesso desigual, pela presença ainda de muito preconceito. O enfrentamento do racismo institucional que ainda existe, precisa ser trabalhado, precisa ser enfrentado entre os profissionais de saúde e na própria sociedade. A coordenadora-gerada FENAFAL, a Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falsiforme, explica que essa doença é mais recorrente em pessoas negras. Ela conta que conhece vários casos de racismo causados dentro de hospitais. As pessoas chegam com dor e o tempo de espera é muito grande, levando em torno de quatro a seis horas, levando essas pessoas a um sofrimento desnecessário. E ao chegar a entrar nesse serviço de saúde, o profissional de saúde não acredita no relato da sua dor. Por isso, a campanha que passa a ser divulgada em todos os meios de comunicação, inclusive nas redes sociais, pela internet, procura incentivar os brasileiros a denunciar os casos de racismo que acontecem dentro dos hospitais do Sistema Único de Saúde. Pelo Disque Saúde 136, a população vai poder denunciar casos de racismo e também se informar sobre quais são as doenças mais comuns entre a população negra. É o caso da diabetes mellitus, que afeta 34 negros, 29 pardos e 22 brancos a cada 100 mil brasileiros e anemia falciforme, que é diagnosticada pelo teste do pezinho, que atinge 6% da população negra no Brasil. Não é um serviço apenas voltado à denúncia, mas também a essa dimensão informativa de qualificação do acesso a essas informações, que, como eu disse, é extremamente importante para que as pessoas possam ser protagonistas do seu cuidado.